Uma ação da Secretaria de Inteligência com o apoio do Grupo Fera prendeu Marcelo Augusto Pantoja de Souza em uma casa no Belvedere, zona centro-oeste de Manaus. Com ele foram apreendidos 20 quilos de maconha do tipo skunk, 2 quilos de pasta base e uma prensa hidráulica, além de 134 mil reais em dinheiro. Marcelo já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vai responder por tráfico de drogas. O ajudante de pedreiro foi assassinado na noite desta sexta-feira dentro da casa onde ele morava no Cidade de Deus. Quem tem mais detalhes é o repórter Diego Cativo. Olá Amaral, o pedreiro Edivaldo Mota de 21 anos foi morto a tiros na tarde de ontem dentro da casa dele na Travessa 27 no bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus. Segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, a casa dele foi invadida por homens encapuzados. Foram seis tiros que atingiram a cabeça e o tórax da vítima. O jovem morreu no local antes mesmo de receber socorro médico. A polícia trabalha com hipótese de execução porque nada foi roubado dentro da casa da vítima. O caso está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Diego Cativo para o Jornal em Tempo. Muito bem, a prefeitura de Manaus reajustou ontem por meio de decreto a tarifa do serviço de táxi aqui da capital. O aumento deve valer a partir de terça-feira e olha, traz preocupação para a categoria. Por toda a cidade, táxis parados e motoristas apreensivos. O reajuste da tarifa chega em meio a um período delicado em que a crise econômica pode se tornar também vilã dos taxistas. Ao menos é o que pensa o Edson. Pra gente, acho que vai ser um momento ruim. E a gente já está sentindo isso na pele, no dia a dia. Pode ver aqui, o ponto está cheio, não está saindo, as pessoas não estão pegando táxi. Na prática, o reajuste fica assim. A bandeira inicial, que é aquele valor que aparece quando o motorista liga o taxímetro, se mantém em R$ 4. A bandeira 1 passa de R$ 2,40 para R$ 2,60 por quilômetro. A bandeira 2, de R$ 3,20 para R$ 3,45. E ainda tem a hora parada em espera, reajustada para R$ 40. Os táxis que fazem o transporte no aeroporto de Manaus também têm reajuste na tarifa. Para as três cooperativas que trabalham no local, o sistema de cobrança é tabelado. Com o aumento, o passageiro pode pagar de R$ 42 para bairros mais próximos a, no máximo, R$ 110 para áreas afastadas dentro da capital. O Darlan acredita que o aumento já chega defasado. Aumentou muito, né? Combustível, peça, tudo aumenta, né? Então, se não reajustar um pouco também, a gente vai ficar em déficit também, né? Todos os taxistas têm prazo de 90 dias para atualizar o reajuste no taxímetro. A aferição do equipamento será feita pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. O reajuste passa a valer a partir desta terça-feira. Falta pouco mais de um mês para o Festival de Parintins e no Porto da Capital os vendedores de passagens baixaram os preços, claro, para vender mais. Vale tudo para chamar atenção. Parintins, pessoal de Parintins que estão chegando agora. É o Grupo Oliveira, garoto, aqui no Porto. E na hora da compra, vale pechinchar. Columizando, a gente paga o almoço, né? Que é 10 reais o prato de almoço, né? O café é 5. Apesar do movimento no trânsito e nas balsas de embarque, o resultado das vendas ainda é negativo. Na hora de fazer as contas, o saldo tem ficado abaixo do esperado. O Pedro só conseguiu vender 30 pacotes em 5 dias porque fez desconto. A passagem ainda custa 100 reais. Quando chegar perto do festival, vai para 250 o pacote e fica 130 só ida. Ano passado, apenas 8 mil pessoas viajaram para o festival a partir do Porto da Capital. A Copa prejudicou a movimentação. Este ano, donos de 12 barcos já confirmaram que vão fazer o translado Manaus-Parintins. Mas o número pode chegar a 120. Uma outra opção são as lanchas a jato. Nelas, a viagem costuma durar até 10 horas e o preço pode chegar a 250 reais. Tem que ir mesmo. O pessoal que gosta de boi tem que ir. Gosta, vai. Paga o que for, né? Com certeza. Em Manaus, o domingo vai ser de tempo encoberto com chuva, mínima de 26 e máxima de 29 graus. Em Lábrea, Iranduba e Manacapuru, amanhã o tempo vai ser encoberto com possibilidade de chuva, mínima de 27 e máxima de 31 graus. Daqui a pouco tem o futebol e o duelo na parte de cima da tabela entre Fast e Penarol, que abriu a 16ª rodada do Amazonense. E mais, a gente mostra um problema que preocupa. Por dia, 95 toneladas de alimentos são jogados no lixo aqui na capital.